Eu sou apenas uma mulher Sozinha, é tarde da noite Estou confusa acendo um cigarro Na guimba do outro do lado Pergunto que horas são Já passa das seis São quinze pras quatro Eu já não quero mais saber De nada Minha cabeça rotada, atordoada Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo escadas Cada patamar amarga Minha boca, minha dor Eu sou apenas um homem Sozinho, lá no meu mundinho A luz me fere um olhar machucado De chumbo, sinto calafrios Tentando me refazer Tentando me levantar De cima do chão imundo Mudo de ideia a cada segundo E vou lá embaixo Deixo num poço profundo Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo escadas Cada patamar amarga Minha boca, minha dor Eu sou apenas uma mulher Sozinha É tarde da noite Estou confusa acendo um cigarro Na guimba do outro do lado Pergunto que horas são Já passa das seis São quinze pras quatro Eu já não quero mais saber De nada Minha cabeça rotada, atordoada Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo escadas Cada patamar Amarga minha boca, minha dor Amor anota Amor Amor Obrigado.